Ainda tá frio em São Paulo, hoje mais uma manhã com vento gelado a beça, mas a tendência, pelo menos era essa ontem, de alta nas temperaturas aos pouquinhos nessa semana. Hoje a gente chega a quanto, hein, Paula Soares? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia, bom dia Carla, Megali, bom dia pra todos. É, essa temperatura vai subindo bem aos pouquinhos, né? Hoje o amanhecer ainda foi muito frio em grande parte do estado, a gente teve uma temperatura quase que padrão aí pelo estado, amanhecer entre 12 e 13 graus em muitas cidades, litoral, capital, interior. E aí agora, né, conforme o sol vai aparecendo, a temperatura vai subindo. Ainda tem algumas nuvens em parte da Grande São Paulo e no sul do estado, mas o sol já tá aparecendo desde cedo hoje em parte da cidade, né, no interior, e aí com isso as temperaturas vão subindo mais. Então, aqui pra capital, a gente tem diferença de 1 grau em relação a ontem. A máxima pra hoje é de 22 graus, não tem previsão de chuva, a maior parte do dia realmente vai ser marcada pelo sol. No litoral, máximas em torno dos 24 graus, também tem elevação em relação aos dias anteriores. E no interior, algumas cidades que ficam ali no norte, no noroeste e no oeste, que sempre são as regiões mais quentes, hoje máximas de 27 a 29 graus. Então, de uma forma geral, todo o estado hoje com predomínio de sol e com temperaturas à tarde já mais altas. Aí essas temperaturas, elas vão subindo mais ainda, né, nos próximos dias, e aí sim vamos terminar a semana com calor. E aí na capital e no litoral também. Então, por exemplo, pro sábado, a gente tem máxima de 29 graus aqui pra capital paulista. O litoral também vai ter temperaturas perto dos 30 graus. E a gente tá analisando aqui porque tá mudando bastante essa previsão, mas já tem previsão de uma nova frente fria pra chegar por aqui. Ela tá oscilando entre domingo e segunda-feira. Então, é possível que a gente ainda tenha um domingo começando com sol, ainda esquenta um pouquinho. E aí pro fim do dia que muda o tempo, né? Mas até o sábado a gente vai seguir com bastante sol aqui no estado. E as temperaturas vão subindo nesses próximos dias. Sheila? Quando você diz muda o tempo, a gente pode contar com chuva na semana que vem? Por exemplo, uma pessoa que tá pensando em, sei lá, lavar o carro. Às vezes até lavar seco, né, pra não gastar água e tudo mais. Compensa nessa terça-feira, Paula? Porque aí vai durar a lavagem até pelo menos domingo. Compensa. E até mesmo no domingo, assim, a frente fria não parece ser muito forte. Tá mostrando só alguns chuviscos aqui pra região da Grande São Paulo. E nem vai ter frio intenso também como essa última, né? Então, assim, a gente vai citar, óbvio, porque vai ter uma mudança em relação aos dias anteriores. Mas não tem nada de tão grande chegando, não. Então, não vai ter uma chuva muito expressiva pra esses próximos dias, né? E até o fim da semana ainda temos tempo seco. Então, dá pra lavar, sim. Uhum.